O tempo de combustível 16 litros, a moto totalmente confortável, bem com o braço telescópico também E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a discur sustain 살아 Brodangelo e braseira eleita a melhor moto do ano E o freio a disco na roda dianteira e braseira a melhor moto do ano É difícil agora que joga bastante rápido Europos da bolsoga no sangue na roda dianteira e backazuí na roda dianteira e braseira eleita a melhor moto do ano É muito lindo! Piseira Mona! Vamos atlajir, vamos atlajir, vamos atlajir! Que ventinho vamos lá, Calvinha! E eles... Vamos ir com a bandeira da... Roda, onda! Asas da vida latim! Fazer a de boa! Então prepara isso aí, prepara aqui! Não, 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 não. Já fez! Fico com a bandeira da... Vem, 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 na palma da luta Agora eu vou sair e você vai dar continuidade na palma da luta Você respirou, respirou, vai, 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 vai Fala aí, vai primeiro Vamos prevenir agora, galera Vamos ver, vamos ver E a galera tem que vir aqui Vem, 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 vem e você vai fazer aqui, rapaz Eu sou o smartphone, que você vai fazer aqui Eu não sei o caso, mas eu não sei pelas galáxias para acabar hoje na festa Eu não sei o caso, mas eu falo e falo etapa Inscreva-se por aí Eu não entendi o que aconteceu, por não. Vou perguntar para ele. Parou, 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 para, para, para. Não, 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 não. É do ponto de partida para cá. O que aconteceu aqui, Betinho? Desceu por que aparelou? Não? O que aconteceu, então? Está muito fechado? Precisa abrir lá? Escolha a distância que você precisa aqui. Abre aí. Está pedindo para abrir. Betinho está falando que está muito fechado. Aí, assim está bom? Então vamos para baixo, Betinho. Eu vou liberar meu cedo agora. Sabe de nada, não. Pelo amor de Deus, faça um caminhão aqui. Faça um caminhão aqui. Pessoal, abre ou fecha? Abre ou fecha? Estou pedindo para fechar. Fecha aí, fecha. 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 É que ele vai deixar aberto, não, rapaz. Está perlouco. Acabou assim? Abre ou fecha? Fecha, fecha mais uma vez. Isso, vai. Aí, aí. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha a distância. Prepara o dentinho. Prepara o dentinho. Pissar liberada para você. Pissar liberada. Lá vai o dentinho. Lá vai o dentinho. Ele já ator vai xarra. O famoso R.R. Navarra. Para o dentinho. Ele para o dentinho. Tem mais uma voltinha, não. Aqui é a consciência. Aqui é adrenalina pura. Se vocês agitarem, eu desarco o dentinho e peinar com quatro minutos. Mais um vai ser, vamos. Mais tops capacitares. Mais tanto. Mais altas direitas. Que serve. Na manifestação. Que serve. Cuidado comigo. Pelo amor de Deus. Mais tá ali. O que é isso? E eu convido o piloto Caio Pôs, o avanço a quebrar 600 mil dólares. Este é o momento, efeitos cinematográficos, na hora de 18 anos. Vamos lá, sua óculos a quebrar. É a número 1 do Brasil. Equipe Oficial Romba e Gonçalves Romba, hoje com a realização da Romba Estadão. Equipe Romba no carro. 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 salto. Nós vamos ter aqui fogo no chão, já temos aqui uma rampa, o ventinho já está aqui. Vamos ter aços laterais, vamos ter arco, vamos ter fogo no chão, fogo nas arco laterais, fogo no arco, o ventinho. Ele vai executar um salto sobre todas as notas da equipe de força é essa? Já temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco mortos. O ventinho, na terceira acelerada vem comigo, primeira acelerada, segunda acelerada, terceira acelerada, agora vem pro chão, ventinho, vamos afixar, vamos afixar, vamos afixar, vamos afixar, vamos afixar, vamos afixar, vamos afixar. . . . . . . . .